Se eu botasse a cheira até aqui, eu mexia para ela e ia ficar tanto. Então, como que a gente faz? A gente faz assim. Pega qualquer tirada que você tenha. E peguei isso. Então, você vai botar nela, em você. Daí, pega qualquer bichinho. Vou botar no vídeo. Pega qualquer bichinho. Paguei isso aqui que eu tenho. Com o pompom de abudão. Se o pompom de abudão, ele tiver essa tiara aqui. Se eu tiver essa tiara. E daí, ele quiser a mim, a gente troca. Então, tchau. Tchau. Tchau.